Ofertas que não acabam mais na DB Brinquedos. Olha, é um toque pra você. No São Paulo Marketplace você vai encontrar uma loja da DB completamente diferente das outras. Tem trenzinho que passa pelo meio da loja, escorregador com piscina de bolinhas. É uma loja que vale a pena você conhecer. Funciona todo domingo, o consumidor pode ir lá se divertir, brincar à vontade. E as ofertas que você vai encontrar na DB Brinquedos para antecipar suas compras de Natal o máximo. Olha, tem um recadinho pra você aqui. Telefone celular pra criançada. Esse tá saindo por quanto? R$ 6,99. R$ 6,99, tá? Vem nesse pacotinho. R$ 6,99 é o preço fantástico da DB Brinquedos pra você com mais de... Já com pilha. Já com pilha. Esse vem já com pilha. Com mais de 20 mil metros quadrados em brinquedos em todas as lojas. Esse aqui é ótimo pra você esconder da criançada. Ele nem vai imaginar que vai ganhar um jogo de pebolim. Tá saindo por quanto essa mesa? R$ 149. R$ 149 dividindo em três vezes sem juros. Lembrando mais uma vez, eles estão fazendo o seguinte. A primeira vai pro dia 30 de novembro e as outras duas 30 e 60 dias após a compra. Tá certo? Por exemplo, o consumidor comprou no sábado e dia 11 de novembro. Primeira pra 30 de novembro. Segunda pra 11 de dezembro. Terceira pra 11 de janeiro. Agora mais uma dica pra você comprar pra criançada. Vamos brincar aqui, Eduardo. Esse é o máximo, hein? Olha só que autorama legal e você não vai acreditar no preço. Tá demais. Tá saindo por quanto? R$ 29,99. R$ 29,99. Já virei. Não tem jeito. R$ 29,99 é o preço. E todo esse estoque pra você em promoção aqui na DB Brinquedos. E essa? Oi? Qualquer valor em três vezes sem juros. Ok. Promoção até domingo 19. Segunda, sábado. A maioria das lojas ficam abertas das 10 às 22 horas. Domingo das 10 até as 18. Aqui no Shopping Tamboré, Plaza Sul, São Paulo Marketplace. Na 13 de maio 1970, em frente ao Shopping Paulista. Eu tô na Iraí, mas vale a pena conhecer todas as lojas. Porque tem muita opção em brinquedos. DB. Telefone de plantão. 011-247-5577. É isso aí. DB Brinquedo.